Quatro anos! Este é o tempo que o Daniel cria ovinos em sua fazenda, localizada em Nova Albiratã, região médio norte de Mato Grosso. Ele começou devagar. No início, os animais estavam ali apenas para o consumo da família. Hoje, a situação mudou. Ele aproveitou uma brecha no mercado e começou a aumentar a sua produção. Por aqui, são criadas aproximadamente 800 cabeças, entre matrizes e cordeiros. Vimos uma procura grande no cordeiro e comecei uma criação. Nós, no começo, tínhamos umas 30 ovelhas. Aí, depois, foi adquirindo mais matrizes, foi selecionando matriz que nascia aqui. E é um mercado bom, né? Vem tendo os preços até atrativos. Segundo os produtores avaliam, o preço atual é bom. O quilo do cordeiro, por exemplo, é comercializado, em média, a R$ 8,00 para frigoríficos e abatedouros legalizados do Estado. Já as fêmeas que desmamaram seus filhotes abaixo do peso e são consideradas descarte, acabam vendidas por aproximadamente R$ 7,00 o quilo. A média, na verdade, vai dar em torno de R$ 300,00 a R$ 350,00 por cordeiro, né? Como é por quilo vivo, de 38 a 40, 42 quilos, depende do animal. Uma das coisas que faz aumentar a lucratividade é a produção própria de alimento para os animais. O Daniel aproveita o fato de também plantar milho e usa parte da sua lavoura para fabricar ração nesta máquina. Com isso, ele consegue ganhar cerca de R$ 100,00 a mais por cabeça vendida. Se não tivesse que comprar a ração, o lucro líquido do ovinocultor seria R$ 80,00 em média. Como fabrica o próprio alimento, ele ganha R$ 180,00 por animal comercializado. Quem também trabalha dessa forma é o Volmir. Dos 36 hectares de área existentes em sua propriedade, que também fica em Nova Albiratã, ele reserva 15 para o plantio de milho e, posteriormente, fabrica a ração para os 300 ovinos, entre matrizes e reprodutores, que existem em sua fazenda. A ração você tem que produzir na propriedade. Se você comprar toda ela, não é viável, não. Então, você produz o milho, o soja, aí compra alguns núcleos, sai minerais, isso é comprado, mas é coisas mínimas. Os outros 11 hectares da fazenda do Volmir são reservados para o pasto. O espaço é considerado pequeno, mas ideal para a cultura. Para a agricultura familiar é uma opção bem vantajosa, eu vejo assim, né? Porque no espaço pequeno você consegue ter vários animais. Se você criasse, digamos, gado, né? Nada contra quem cria, mas onde você produz uma vaca, você pode ter até 20 ovelhas no mesmo hectare. Nova Albiratã tem, atualmente, segundo dados do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária, aproximadamente 5.400 ovinos cadastrados. E apesar dos produtores considerarem que a cultura está em ascensão, a desvantagem ainda está na comercialização do produto. Na verdade, hoje a dificuldade é um pouco a comercialização, mas isso aí aos poucos vai aparecendo novos compradores e o mercado está crescendo para isso, né?